O que é a responsabilidade? Ricardo Jones, antes de mais, obrigado. E tenho uma responsabilidade enorme em cima dos homens, que é entender, aliás, ajudar as pessoas a perceberem o que é que são as moratórias, o que é que aconteceu com as moratórias, o que é que vai suceder com as moratórias, é o grande jargão dos últimos tempos. Primeira questão, vamos explicar às pessoas o que é que são propriamente moratórias. Bom dia, Camilo, obrigado pelo convite. Obrigado. Bom, uma moratória sobre um contrato de crédito é uma suspensão temporária do pagamento de outro capital, outro capital e juros, e, portanto, esse montante não pago durante esse período normal do contrato é adiado, no fundo, e é pago mais tarde pelo cliente na duração do mesmo contrato de crédito. E pode haver moratória de juros e do capital? As duas coisas. Certo. É muito raro haver uma moratória de juros e capital. Girou alguma preocupação na banca. Pelo facto de uma pessoa não ter qualquer tipo de encargo, o mais habitual é haver uma moratória só de capital, mas pode, de facto, haver as duas. O que piora a situação, não é? É, exatamente, porque é mais difícil, primeiro são mais custos financeiros para o cliente, porque ao não pagar juros, eu vou capitalizar juros, que é uma coisa que em banca até os sistemas não estão preparados para esse conceito, que é um conceito estranho. E a pessoa um dia acorda e tem lá uma conta brutal. Exatamente. Não tem naquele dia, mas lá está, uma pessoa habituar-se a ter custo zero com o empréstimo normalmente não é saudável para as pessoas conseguirem organizar. Isso é uma mensagem crucial para passar para as pessoas. A questão do custo zero. Ricardo, as moratórias te tornaram-se inevitáveis, por causa da pandemia. Ou seja, daí não vem nenhum mal ao mundo. Agora a questão é esta, como o Ricardo dizia há bocadinho, isto é temporário, o que significa que aquilo que não se paga agora vai acabar por ter que ser pago. Certo. E agora aqui é o busilis da questão. Vai correr bem? A resposta sincera a isso é não sei. Nós estamos mais otimistas hoje do que estávamos antes de haver vacina, porque acreditamos que a perspectiva sobre a economia, sobretudo nos particulares, mas também nos pequenos negócios, é completamente diferente. Portanto, eu saber que vai haver uma vacina, que vai haver um desconfinamento, dá-me outra resiliência ao meu pequeno negócio, por exemplo. Nós tivemos já uma grande saída de moratórias, as chamadas moratórias APB, ou as moratórias privadas, agora no final de março. As privadas, que terminavam no final de março. Exatamente. E, portanto, isso deu-nos uma perspectiva do que é que vai ser o setembro. Posso perguntar quanto é que estava, desde o início, entre aspas, parqueada em moratórias, no caso do Santander? Pronto. Isto foi muito significativo. O Santander e Portugal têm um balanço de 43 mil milhões de euros, entre particulares e empresas. Destes 43 mil milhões, 9 mil e 300 milhões, no pico, se chegaram a estar em moratórias. Quase um quarto. Quase um quarto. Quase um quarto do moratórias. E quanto é que saiu agora nas privadas? Neste momento, no nosso caso, já saíram 2.9 mil milhões de euros, dos quais 2.1 mil milhões nos últimos, portanto, no final de março, concentrados agora nestes dias. O grande problema, o grosso disto vai ser resolvido em setembro. Certo. Ainda temos muito para setembro, 6.5 mil milhões, dos quais 3.5 mil milhões são empresas, e 2.8 são particulares e só hipotocário. Há uma diferença entre as empresas e os particulares, certo? É que nos particulares eu noto, até pelas mensagens que recebo todos os dias, de espectadores, dizem-me assim, ah, eu até podia pagar, mas preferi segurar o dinheiro, porque não sabia o que é que ia acontecer no curto prazo. Vocês têm essa sensação também? Certo, temos, nós não perguntamos às pessoas porque é que tomaram essas decisões, ouço também dos meus amigos e de pessoas que, amigos pessoais que foi uma ótima maneira de fazer poupança, foi entrar nas moratórias. Do que nós vemos nas análises preditivas que fazemos e da transacionalidade das contas, é que, de facto, a grande maioria dos particulares e também a maioria das empresas que está em moratória, está a acumular liquidez, e, portanto, não precisaria dessa moratória. Mas, temos ali 15 a 20% dos particulares que precisam mesmo da moratória e, portanto, no seu conjunto, acho que fez, de facto, todo o sentido, uma medida que fez, de facto, todo o sentido para amortecer o impacto da pandemia. Ó, Ricardo, vamos imaginar que chegamos a setembro e estes 15 a 20% das famílias que não podiam pagar chegam a uma situação e dizem, bom, agora como é que eu vou fazer para resolver isto? Quais são as soluções que as pessoas têm? Certo, certo. As soluções... Isto vale para empresas e para particular. Exatamente. Exatamente, exatamente. Portanto, existem soluções na legislação já há vários anos, há uma legislação chamada PARI-PER-SI, portanto, que, basicamente, cada banco tem que ter um plano de ação para prevenir a entrada em cumprimento. E, portanto, nós vamos sempre arranjar soluções para os particulares ou para os negócios que não consigam fazer face às suas responsabilidades no imediato. E que soluções é que podem ser? Pronto, as soluções, normalmente, passam sempre... Quando eu tenho ali uma redução temporária da minha liquidez ou não tenho condições porque fiquei sem emprego, porque sou profissional liberal e tenho muito menos atividade ou trabalho num restaurante e deixo de ter as minhas gorjetas, por exemplo, que era uma parte importante do meu rendimento, as soluções passam sempre por carência, portanto, carência, normalmente, da parte de capital ou total ou parcial da parte de capital e, portanto, reduz a minha prestação mensal que eu tenho que pagar pelos meus empréstimos. Em alguns casos mais complicados em que as pessoas também têm outro tipo de exposição como um cartão de crédito ou como um crédito pessoal, muitas vezes pode-se ter aqui soluções em de aumentar a maturidade da dívida e eu pegar no meu cartão de crédito que tem uma maturidade ali de muito curto prazo, mais o meu crédito pessoal e fazer um segundo empréstimo, uma segunda hipoteca sobre a minha casa, por exemplo, e pagar esses montantes em 5 ou em 10 ou até em 15 anos, dando mais... E pode haver, porque uma vez que curou-se os empréstimos têm a ver com a habitação, essencialmente, pode haver extensão das maturidades também para a habitação, para crédito à habitação? Pode haver, pode haver. Ou seja, eu aí acho que foi bem pensada se são moratórias. A própria moratória também implica uma extensão do prazo e eu, quando estou a falar deste tipo de créditos de saneamento, o próprio Banco de Portugal permite que eu ultrapasse ali alguns limites em termos da idade do titular no final do empréstimo que não posso ultrapassar em crédito comercial, não é? Porquê? Porque se eu não... A senhora pode ser a pergunta do Camilo, se eu não aumentar o prazo, eu ao empurrar para a frente, depois vou ter mensalidades muito mais altas e, portanto, eu tenho que prolongar o prazo para quando acabar o período de carência, eu, de repente, não ter uma mensalidade muito maior do que tinha antes disto tudo. Qual é a perspectiva, depois de chegarmos a setembro, com estes problemas todos, haver uma parte das pessoas que não vão poder honrar os compromissos? Pronto, nós estamos a usar estas saídas de março para aprender e para testar toda alguma tecnologia nova que desenvolvemos em termos de perceber melhor as sucessões de combustíveis. Nós, neste momento, não acreditamos num cenário muito apocalíptico, não é? Ou seja, o que nós estamos a ver é uma economia a várias velocidades, portanto, vai haver ali uma prestagem de pessoas com dificuldades, o facto disto não ser generalizado em toda a economia é um bom sinal. É um bom sinal. Vai ajudar às pessoas que trabalham em profissões ou em empresas que foram mais afetadas a recuperarem, não é? Portanto, isto é uma crise completamente diferente da crise de 2012 e, portanto, esperamos algumas dificuldades, seguimos com muita atenção, mas não estamos à espera, neste momento, de um cenário apocalíptico em que há muito incumprimento e que há muita dificuldade. No caso das empresas, como eu referi há bocadinho, aqui é preciso mais atenção porque há setores que estão a correr muito bem, mas há outros setores onde a paragem foi quase total. O turismo é uma delas, a restauração também. É aqui onde poderemos ter maior mortalidade de empresas e até sinistralidade no crédito? Não vou esconder que é o segmento que nos preocupa mais. O Banco Central ainda por cima com a aquisição com as aquisições que fez nos últimos anos tem uma carteira de negócios mais importante. É um segmento muito interessante, mas é um segmento de facto não nos preocupa mais. O que é que nós vemos? Vemos que o tema da vacina foi muito importante porque as pessoas acreditam que vale a pena fazer ainda mais um esforço. A partir do momento em que apareceu as notícias de que poderemos antecipar a imunidade do grupo foi logo um disparo de reservas. Exatamente. E para o turismo isto é crucial. Exatamente. E portanto vai ser muito uma perspectiva de perceber junto dos clientes os objetivos que eles têm e também a força e a resiliência que têm para levar o negócio para a frente e acho que aqui os bancos têm que fazer a sua função nobre que é ajudar a economia a fazer face a estes períodos de transição e não desbaratar o capital que existe das empresas constituídas, dos empregos criados que obviamente se se desbaratar depois voltar a construir isto é muito mais doloroso. Duas perguntas que os meus espectadores tomam a fazer regularmente que é bom, vocês esperam que haja uma hecatombe e que os bancos tenham de estar a fazer aumentos de capital significativos como aconteceu na crise financeira? Nós, tudo isso é altamente escrutinado quer pelo regulador quer internamente, nós neste momento com os cenários que estamos a trabalhar foi feita uma provisão muito importante no ano passado, provisões feitas este ano ainda, consideramos que o cenário está em linha com o que estava com a expectativa e agora vamos ver o desenrolado deste ano e haverá aí decisões depois também da comissão executiva sobre como viu o tema de prisão. Não acredito em cenários em que haja aqui de formas hecatombes em que haja aqui falta de capital. É muito importante o contribuinte agradece. Pergunta final, imagino que eu estava aqui a falar com o Ricardo fora das câmaras nesta conversa e se eu lhe perguntasse assim, oh Ricardo, estás otimista mesmo ou não? A sua resposta iria ser a mesma que vai ser agora. Boa pergunta. Vamos lá ver, eu acho que isto é como tudo. Nós, no agregado, estamos a ver algumas pessoas com bastantes dificuldades e muitas pessoas sem dificuldades. Ou seja, na média estamos bem mas acho que nunca podemos perder de vista que para quem tem dificuldades tem 100% dos problemas. Para quem fica sem emprego, para o café ou o restaurante que não consegue ter clientes e portanto temos de ter muito cuidado com as médias sobretudo nesta crise. É que há uma grande assimetria. Se vimos a média está tudo bem, mas quando vimos os problemas reais das pessoas por trás dessa média de facto está ali. Portanto, eu acho que emocionalmente é um bocadinho desafiante que é termos todos calmos mas depois quando vemos e às vezes a pessoa passa o dia às vezes a ver um conjunto de problemas que há com clientes concretos uma pessoa se só estiver ali naquele microcosmos fica altamente preocupada. Quase fica deprimida. Isso, isso, isso. Ricardo Souros, muito obrigado por esta conversa que foi bem esclarecedora muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. 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 Obrigado.